Belas trilhas marcaram a última prova da Copa Troller, que definiu os campeões da temporada 2019. Olha só como foi! A Copa Troller realizou no último final de semana a etapa final do Campeonato Sul-Sudeste 2019 nas belas trilhas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, cercadas de natureza e muita diversão. Disputada com temperatura amena e tempo seco, a prova reuniu 116 utilitários Troller T4 e teve um total de 150 quilômetros, incluindo aí 76 quilômetros de trechos navegados. O altíssimo nível técnico foi a característica principal deste rally, o que valorizou a conquista dos campeões da temporada nas categorias Master, Graduados e Turismo. A prova contou também com a categoria Expedition, que computa somente os pontos por etapa, além do passeio Calango e passeio Carcará, sem contagem de pontos. Essa foi a 17ª edição da competição, que é homologada pela CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. Último rally da marca do ano, o Troller Brasil Festival será realizado nos dias 8 e 9 de novembro, em Campinas, São Paulo, e contará com 180 vagas. As inscrições serão abertas no dia 8 de outubro, no site da Montadora. A Copa Troller 2019 teve como vencedores na categoria Master, que reúne os pilotos e navegadores melhor classificados no ranking da CBA, Gustavo Schmidt e Tiago Pozo, de São José, Santa Catarina. Com a vitória na última etapa, eles chegaram a 120 pontos, travando, mais uma vez, um acirrado duelo com os conterrâneos Flávio Kac e Rafaim Valendowski, de Blumenau e Brusque, Santa Catarina, e terminaram em segundo com 98 pontos. Na categoria Graduado para Pilotos e Navegadores Experientes, Deunilson Sala e Henrique Glir, de Curitiba, Paraná, venceram a prova e somaram 94 pontos, mas não conseguiram tirar toda a diferença em relação a Vivaldi Liebl e Admar Malbauer, de São Bento do Sul, Santa Catarina, que continuaram na frente e levaram o título da temporada com 98 pontos. Na categoria Turismo, também para Pilotos e Navegadores Filiados à CBA, de Seu Sala, de Curitiba, Paraná, e Benedito Lopes, de São José do Rio Preto, São Paulo, chegaram em primeiro e garantiram a taça, somando 111 pontos na tabela. Na categoria Expedition, que não exige registro na CBA e tem contagem de pontos somente por etapa, Milton e Maristela Zende, São José do Rio Preto, São Paulo, foram os vencedores.